Boa tarde, meus lindos! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aulinha da semana, não é? Antes da gente começar, a gente vai cantar uma musiquinha, que é uma musiquinha nova, que nós já cantamos em alguns vídeos, lembra? É a musiquinha do coração. Vamos cantar comigo? Faz o gestinho também, tá? O coração do menino e da menina, que tem Jesus, é diferente. O coração do menino e da menina, que tem Jesus, é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido, nem assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Gostaram dessa musiquinha? Depois me contem lá nos comentários o que vocês acharam dessa música, tá? E como está o seu coração? Ele está feliz, sorridente, está triste, está aborrecido, zangado. Como que vocês estão? Espero que estejam felizes e sorridentes, tá bom? Agora vamos para a aula, né? Ela será de matemática, na nossa apostila, na página 56. Capítulo 3 Observando os números Brincar é aprender. O professor leva um pote cheio de balas para a sala e pede que cada criança estime quantas balas há nele. Após todas as crianças fazerem sua estimativa, O professor conta as balas para ver quem mais se aproximou da resposta correta. Aqui está falando, consolidando conhecimento. Estimar significa em aproximar um cálculo, tentar descobrir o valor mais próximo do verdadeiro. Aqui está pedindo, né? Para o professor levar um pote de balas e os alunos irão tentar descobrir qual o número de balas que tem naquele pote. Vai tentar descobrir uma estimativa, uma suposição, tá bom? Como a tia não tem um monte de balas aqui em casa, eu fiz para vocês, ó, eu vi uma caixinha e coloquei os brinquedos, estão vendo? Vocês observem bastante e fazem a estimativa de quantos brinquedos vocês acham que tem dentro desse potinho, dessa caixinha. Anotem em um papel o número de brinquedos que vocês acham que tem. A gente vai precisar para responder as atividades, tá bom? Anotaram? Olha mais uma vez aqui, velho. Olha bem, ó. Peça para algum adulto que estiver aí com vocês para olharem também e dizerem que número de brinquedos eles acham que tem na caixinha também, tá? E anotar no papel. Pode ser a mamãe, o irmão mais velho, o papai, a titi, o vovô, quem estiver aí com vocês. Fala assim, vem olhar aqui também, quanto que vocês acham que tem aqui na caixinha, tá? E anote no papel quanto você acha que é e quanto o seu familiar acha que é também, tá bom? Olhem bem mais uma vez aqui. Ó. Olha bem. Olharam? Agora a gente vai contar quantos brinquedos tem dentro dessa caixinha aqui. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acabou aqui, estão vendo? Não tem mais nada dentro da minha caixinha. Quantos brinquedos eu tenho aqui, então? Nove. A resposta correta são nove brinquedos. Agora a gente vai responder as questões do livro. Na atividade anterior, seu professor levou um pote de balas e pediu que imaginasse quantas balas havia dentro. No caso, a tia Mariana trouxe uma caixinha com brinquedos. Na sua estimativa, ela se aproximou da quantidade de balas que havia no pote, sim ou não? O número que você anotou no papel, que você achou que tivesse tal número de brinquedos. Ele chegou perto do número nove? Se sim, vai marcar o sim. Se não chegou perto, vai marcar o não. Tá bom? B. Qual estratégia você utilizou para chegar a esse resultado? O resultado que você pensou? O número que você pensou? Aqui, vocês vão anotar aqui. Qual estratégia que vocês utilizaram para chegar ao número que vocês acharam que tinha? Tá bom? Vocês contaram mais ou menos? Imaginaram? Como que foi? Como que foi? Vocês vão botar aqui para mim, tá? C. Qual colega mais se aproximou? Qual foi a quantidade estimada por ele? Lembra que eu falei para vocês pedirem o papai, a mamãe ou o irmão, alguém que estivesse aí com vocês, para olharem também a caixinha e falarem o número também? Então, vocês irão escrever aqui para mim qual foi o número que ele falou e o nome dele, tá? O número da pessoa, o nome da pessoa e o número que ela achava que tinha, tá bom? D. A sua estimativa foi maior ou menor do que a quantidade exata de balas? No caso aqui, o número que você pensou, ele era maior que nove brinquedos ou ele era menor que nove brinquedos, tá bom? Virei a folha, página 57. Número 2. Filipinho e Gilbertinho ganharam cartinhas novas e estão brincando. Observe a imagem e estime quantas cartinhas cada um ganhou. Novamente, vocês vão olhar aqui. Filipinho é essezinho daqui, que nós já vimos em outra historinha. Ele tem um número de cartinhas, não é? Vocês vão colocar aqui na linha. Que número vocês acham que tem? Não conta, só põe o número. E Gilbertinho, é esse aqui o amigo dele. Que número de cartinhas vocês acham que ele tem? Coloque aqui também, tá? Conte as cartinhas e responda. Quantas cartinhas cada um tem? Filipinho e Gilbertinho. Aqui vocês vão colocar o número exato de cartinhas que eles têm, tá bom? Filipinho vai contar e vai botar. E Gilbertinho vai contar e vai botar. B. Você estimou um número maior ou menor do que a quantidade de cartinhas? O número que você colocou aqui, que Filipinho tinha, que você achou que ele tinha, foi maior ou menor que o número correto? Vai colocar aqui, maior ou então menor. E C. Sua estimativa ficou perto ou longe do resultado real? Se foi um número próximo, vai botar perto. Se foi um número distante, vai colocar longe, tá bom? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL